Sou angulano mas vivo no exterior Tenho saudades de voltar a ver Aqueles cabas que eu nunca mais vi Mas não me esqueci de vocês Carrego o voo do meu peito Feito tatuagem grudada em mim Tá querer ver de novo minhas brotas Dar um rolé com minhas amigas Comer jenguba com o bombom Tá lembra de coisas antigas Me tá senti saudade De bolha a criola Lembra de bom me tá chorando Soldado e tem dinostreira Muximauami, quero voltar a ver vocês 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 Muximauami,過 Muxima o Ami, quero voltar a ver vocês 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 Eu quero ser o meu corpo no meu peito Feito tatuagem, grudada em mim Carrega-vos no meu peito Feito tatuagem, grudada em mim Muxima o Ami, quero voltar a ver vocês Muxima o Ami, quero voltar a ver vocês Karena a ver vocês Muxima o Ami, o Ami Muxima, muxima o Amn A CIDADE NO BRASIL